Eu ia começar, senhores, fazendo um vídeo Como é que é andar no trânsito caótico em Porto Alegre Ou não em Porto Alegre, em qualquer cidade Qual é o Ryder F117 Mas o que eu vou dizer para vocês Conheço quando eu estivesse no Castelo Branco Que esse agora é o horário de pico Cara, começou, nem saí de casa Fabrício Conrad, estamos no canal No Motorizo O problema daqui É que os caras não têm noção nenhuma Então nós vamos dando E Porto Alegre, diferente das outras capitais Que deixam o corredor Aqui os caras não gostam muito As mãos começam a fechar Ó, tem um tchuzinho celular ali Os capitais, os caras desse corredor É difícil, assim, tem Quando os caras Põem para um lado, põem para o outro Aqui não Porque eles veem a moto Ah, não Na minha frente não Vamos pegar o Castelo Branco ali Num rushzinho Para vocês serem lá no céu Ó, isso que a ponte não está levantada Se levantar é pior ainda Ai, ai Eles vão metendo mesmo Cara, a maioria Para nossas motos aqui Os caras abrem, tá Eles vão escutando e vão abrindo Mas tem uns que de Propositalmente, porque eu não tenho outra explicação Os caras simplesmente põem Então, quando tu passar caminhãozinho E coisa e tal Tu vê que está isso daí Dá uma buzinadinha Que eles dão uma escutadinha Ó, só que aqui não dá para meter Como o resto São Paulo, por exemplo O cara mexe, né Eu aqui não meto, velho Não acelero É no máximo isso aqui que vocês estão vendo Porque os caras são nuts Nuts Mas vai tranquilo É a parte mais chata de andar aqui, velho É isso aí, ó E de vez em quando, tá Não precisa ser sempre Dá uma olhada atrás Para ver se tem um Um motoboy E dá espaço para ele, ó Aqui, ó, caminhãoete Sai, caminhãoete Ó, tem um cara aqui atrás Ele está mais rápido que eu Deixa ele passar, ó Passou, não tem problema Ninguém vai ficar Ó, está vindo mais uma leva lá O que esse áudio está fazendo com ele? Olha, olha Tem caminhãoete Olha todo o espaço que ele tem Deixar o pontinho passar O cara está mais rápido E tem gato, ó E aqui a gente buzina Para esse cara aqui, ó Olha aí Olha aí Por que, filho? Eu vou por toda a minha frente Isso aí, velho Porto Alegre é isso aí, ó Vê a placa aí Se preocupa Mas vamos Ó, viu? É a trouxa Te viu os caras botando Só um pouquinho Vou botar para o lado Acontece Acontece Só aqui Acontece só aqui Aqui o outro, ó Obrigado, caminhãoete Viu a diferença? O cara que manda das motos Caminhãoetezinha põe para o lado O outro fica parado Bobado Nossa, é muito xingamento O cara é bom que ela começa o dia assim Feliz Um dia feliz Calmo Ó, de novo Moto atrás Deixa a moto passar Não tem problema Eles estão atrasados Ou não Isso aí mais cedo Ó Não tem buzinha Nesse pego da Bex Vamos lá Vamos nessa Que felicidade Tá Da pouco eu vou mostrar para vocês ali Como é que está o Ah, meu Assim, ó E se der, tá Dicas de De corredor Que não precisa utilizar Mas é sempre bom, tá O que eu faço Dá uma olhada Fica sempre dentro do espelho Tá É só olha para o espelho do carro Olha para o espelho do carro E a roda da frente E o que a roda está inclinadinha É porque o cara vai jogar Para dentro do corredor E olha no espelho Se o cara tiver a cabeça para baixo Tu já sabe que o cara está no Olha ali, ó O cara já está no celularzinho Então dá uma olhadinha Cabinhozinho Aqui buzina Buzina Caralho Entendeu? Não dá É difícil a nossa vida Aí, ó É difícil a vida Aqui é do Porto Alegrense A Bruna reclama muito A Bruna A Bruna xinga Sim, ela queria fugir do cara Então assim, ó Outra coisa Não de carro Não briguem com o marido Não briguem com a esposa Façam uma viagem tranquila Feliz Eu vou pegar uma postulada aqui Que eu tomo mais do outro lotão Vou mostrar mais pra frente aí Pra vocês verem os estraguinhos Que ainda estão em Porto Alegre Nas chuvas E isso daí é tudo pra vocês Pra estar dançando nos espelhos Ali, ó Esse daí é bom E agora? Eu gosto quando eles emparelham os espelhos Show Emparelham os espelhos Não é uma coisa que ele tem Não Olha aqui O que é que esse logo não quer fazer? Olha ele, ó Ele descobriu agora Que ele tem que ultrapassar três pistas Vou te contar Ai, viva Olha o Porto Alegre, que coisa linda Olha, ó Mas depois de chegar em Porto Alegre Ele fica assim Olha, que bonito E relaxa Deixa o caldo ali pra mão lá E aqui, ó Olha só Os esteiros, mano ao céu Aqui, velho Tudo está inundado, tá? Pra ter nada aqui E os caras tiveram que derrubar Uma passarela ali E levantar essa pista Pra poder chegar comigo Em Porto Alegre Porto Alegre Estava sitiado Estava foda E ali tem outro Eu vou parar de gravar aqui, tá? Aqui, ó Daqui a pouco eu vou parar Olha só Quebraram o passarelo aqui Que anticuíssimo Pra poder entrar Aqui, velho São aqui, ó Quatro pistas, tá? Show de bola Túnel bonito Feistal Tem grafite dentro Grafite bonito dentro Santos, ó Quer foder, ó Tá? Reverenciando nossos ídolos Só que daí chega aqui E ali na frente Tem uma sinaleira Semáforo Com três pistas Ah, mas dá três pistas pra quatro Não tem problema Só que vem outro viaduto Aqui por cima Libera mais Três pistas em cima Então são Sete pistas Pra três Show de bola, né? Vou botar aqui, ó E aqui não tem jeito Aqui a gente tem que fazer um tetris Pra ver se a gente passa Aqui passamos Pegue o dardinho Por cima Como é bom ter um Dedão mais alto, né? Passo por cima E chega aqui, ó Show de bola E já saímos na frente Todo mundo Bom, é isso aí Dá pra fazer corredor Com a Lowrider Ou com a Harry Days Em geral Claro que dá, velho Pega a moto, faz Tá? Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Mua!